Ervaldoeste das suas riquezas, potencialidades e da sua cultura. O município está no plano nacional de turismo. Conheça mais sobre esta novidade. Eu analiso como uma coisa magnífica para o nosso município de Ervaldoeste. Foi importante hoje essa reunião com a equipe que estiver todos presentes para a entrega do certificado e também do plano estratégico municipal de turismo. Esse plano de turismo é um marco muito importante porque agora ele entra no plano nacional de turismo. Então agora a Ervaldoeste já é uma cidade turística. Agora nós temos bastante desafios para cumprir para tornar a cidade turística na prática. E poder atrair turistas aí e ter empreendimentos. Já tem vários empreendedores desenvolvendo suas atividades aí. Eu pude principalmente conhecer o que é Ervaldoeste. E nós encontramos muita riqueza, muita coisa linda, maravilhosa, que podemos sim explorar para que venha então contribuir para esse crescimento do turismo. Ainda bem que nós tivemos essa oportunidade junto à prefeitura, junto ao SEBRAE também, que é o parceiro que nós, por isso que nós estamos aqui também trabalhando. Então agradecer essa oportunidade, porque o Ervaldoeste é muito lindo, é maravilhoso. Os potenciais que nós encontramos aqui bate muitos municípios que nós já estamos trabalhando. Primeiramente, um orgulho imenso, inclusive por ser Ervalente. Então ver o resultado de uma entrega de um trabalho, um trabalho de um ano inteirinho, envolvendo todo o trade turístico, envolvendo os empreendedores, o poder público. Enfim, pessoas que realmente estão acreditando, estão buscando empreender, estão, de alguma forma, querendo colaborar com o turismo de Ervaldoeste. Pontualmente, no dia de hoje, é concluir uma etapa, que era a parte de iniciar uma sensibilização, construir, investigar e documentar essas ações. O turismo não é um sonho, mas Ervaldoeste, sim uma realidade. Ele está acontecendo. Então, o nosso poder público, o prefeito Mauro, toda a equipe, está aí para dar esse suporte e todo esse incentivo que é necessário para isso acontecer no município. O turismo, ele não é somente lazer, né? O turismo, ele é emprego e renda. É um marco importante para o município de Ervaldoeste, estarmos recebendo o plano estratégico do turismo do nosso município, e também o registro do nosso Conselho Municipal do Turismo Ervalense. Também tivemos a oportunidade, na noite de hoje, de estarmos recebendo o certificado do registro de Ervaldoeste, fazer parte do mapa nacional do turismo. Então, para o Ervaldoeste, é um marco importante, onde iniciamos as nossas ações em 2020, com uma parceria, junto à consultoria, junto ao SEBRAE, e que agora precisamos fortalecer as nossas potencialidades em relação à cultura, à história, ao turismo rural, religioso, e também as nossas potencialidades na área da natureza. E é por isso que nós existimos. O projeto Eu Amo Ervaldoeste tem o objetivo de mostrar e fortalecer as nossas potencialidades com foco no futuro sustentável. Siga as nossas mídias sociais e acompanhe os conteúdos exclusivos. O projeto Eu Amo Ervaldoeste tem o objetivo de mostrar e fortalecer as nossas potencialidades com foco no futuro sustentável. O projeto Eu Amo Ervaldoeste tem o objetivo de mostrar e fortalecer as nossas potencialidades com foco no futuro sustentável.